Venho lhe dar um raminho Colhido da própria planta Para me dar as amêndoas Quando foi Sexta-feira Santa Com Quinta-feira de Ascensão Saem as moças para o campo De vestido cor-de-rosa Num chapéu um laço branco Num chapéu um laço branco Com o raminho na mão Vêm as moças do campo Quinta-feira de Ascensão Oliveira a luz divina O trigo simboliza o pau Saúde e força Paz e amor no coração Quinta-feira de Ascensão Saem as moças para o campo De vestido cor-de-rosa No chapéu um laço branco No chapéu um laço branco Com o raminho na mão Vêm as moças do campo Vêm as moças do campo O que vêm as moças do campo O que vás colher ao campo Vêm as moças do campo Quinta-feira de Ascensão Vêm as moças do campo Vêm as moças do campo Saem as moças do campo Saem as moças do campo De vestido cor-de-rosa No chapéu com o asso branco, no chapéu com o asso branco, com o raminho na mão, vêm as moças do campo, quinta-feira de ascensão. Obrigada.